Oi, oi, oi! Olha aqui o modelinho de hoje, lindo, fácil e econômico. Você pode usar uma fita só, você pode usar duas fitas lisas, você pode usar, como eu usei aqui, uma lisa e uma estampada, para dar esse efeito legal, bem fácil de fazer, bem econômico e lindo. Espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem e se inscreva se ainda não é inscrito. E se fizer o laço, gente, não esqueça de me marcar no Instagram, tá bom? Pra que eu possa também ver o trabalho de vocês. Segue aí o passo a passo. Gente, esse passo de hoje é muito simples, é um passo bem pra iniciante, tá? Pra quem está aí começando. Eu vou usar aqui um gabarito de 10 cm, o meu é de papelão mesmo, tá? Foi eu mesma quem fiz, mas se você também tiver o de MDF, né? É a mesma coisa. E aqui eu vou usar duas fitas de 60 cm. É a fita número 9, medindo 60 cm. Se você estiver usando duplo, né? Se quiser também fazer ele com uma fita só, uma fita lisa, também dá certo. Então, nós vamos fazer aqui o quê? O primeiro passo, marcar aqui o meio da fita, você marca aqui com o alfinete. Já está marcado aqui, é só pra auxiliar, tá? Pra ajudar a ficar mais fácil. Aí, você vai pegar o gabarito e vai colocar aqui, ó, no meio aqui, deixando esse alfinete aqui pra baixo, só pra te auxiliar a marcar o meio. Aí, você vai trazer essa parte direita, joga ela pra cima. Joga ela pra cima aqui, encontrando aqui, ó, com o outro lado aqui. Essa parte de cada mão esquerda, você vai jogar pra cima também, encontrando aqui com o outro lado. E ele vai ficar assim, ó, cruzado, né? Atrás, ele vai ficar reto. Então, aí, você vai fazer o quê? Se você já quiser, é, auxiliar aqui, ó, com o umbigo de pato, ou um prendedor, qualquer coisa aí que você tiver na mão, você já coloca pra não correr risco de sair do lugar. Aí, com essa ponta aqui da mão direita, você vai voltar com ela aqui pra cima. E vai aqui, ó, deixar aqui igualado aqui, ó, com essa ponta aqui. Você já pode prender aqui. Essa ponta da mão esquerda, você vai trazer ela pro lado de cá. Deu pra entender? Esse laço é bem simples, não tem dificuldade nele, não. Aí, você pode fazer o quê? Pode colocar aqui, prendedor e tudo, ó. Então, aqui na frente vai ficar cruzado, né? Ajeita tudo aqui. Vai ficar cruzado. E atrás vai ficar reto. E aí, é só alinhavar. Eu vou dar aqui oito pontinhos. Vamos ver aqui. Um. Dois. Três, já pegando tudo aqui, ó. Tirar aqui desses prendedores quando começam a agarrar assim. Um. Três, já pegando tudo aqui, ó. 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 Esse laço não tem segredo, é? Bem fácil de fazer, para quem está começando, laços assim com o modelo mais simples, é bom para pegar a prática. E aí, é só puxar. Vou dar uma voltinha aqui. Fiz aqui, seus pontinhos aqui para terminar a costura e prontinho. Olha como ele fica. Aí, aqui como está o efeito das duas fitas aqui, mas como eu disse, se você quiser fazer ele todo liso também, ele fica assim. Aí, aqui, você pode vir cortar as pontas do jeito que você quiser. O interessante é essa aqui de cima ficar maiorzinha mesmo, né? Para aparecer aqui o detalhe. E aí, aqui, se você quiser cortar menor, aí vai do seu gosto. Se quiser que apareça aqui um pedaço, né? Da parte de baixo. Aí, você corta menor. Se caso também você tiver dúvida, o que que você faz? Corta menorzinho, pontinha só um pedacinho da ponta, vê como ficou. Se você gostou daquele jeito, você deixa. Se não, você corta mais um pouquinho. Assim, não vai ter risco de você perder muita fita ali na ponta. Aí, você sela, tá? Procura selar sempre na parte de baixo aqui da chama, na parte azul, para não ficar preta a sua fita. Sela bem direitinho. Isso. Aqui, eu vou só colocar o acabamento da fitinha aqui no meio. Pra vocês verem ele finalizado, assim que eu não vou colocar em nada agora. Pronto, só coloquei aqui no alfinetinho. Pra vocês verem como fica na fitinha. E ele, gente, é um modelo bem facinho. Pra quem aí está começando, né? Se gostou, faça. Deixa aqui nos comentários, tá? Deixa o seu joinha. Se fizer, me marca lá no Instagram, pra eu ver o seu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Que essa dica seja útil pra vocês, tá? E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.